Alerta do coronavírus no Brasil, cinco estados apresentam aumento do número de mortes e a média de casos que estava em queda praticamente chegou à estabilidade. O país chegou a 4,5 milhões de casos, queda de apenas 1% na média dos últimos sete dias. São mais de 187 mil mortes, queda de 8% na última semana, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Em cinco estados, as mortes estão subindo. Rondônia, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. O estado tem mais de 937 mil casos confirmados. A Bahia vem a seguir, próxima de 300 mil. Na sequência, vem Minas Gerais com 271 mil. Rio de Janeiro com 252 mil e Ceará com 234 mil. Na região norte, o maior número de casos está no Pará, 220 mil. No sul, o maior foco é Santa Catarina, 206 mil. E no centro-oeste, Goiás passou a ser o estado mais atingido. 185 mil registros. O número de pacientes em acompanhamento segue em queda, 533 mil. Quase 3,9 milhões são considerados recuperados.